Como todo OG, Mojinga Lujunzo dispensa a apresentação Quando ele começou a rapar, Kelson Mosto do Anta ainda era as porra E pra vocês, BC Nessa porra não há grupo, nenhum cão me põe a tremer Meu bife não é com rappers, meu bife é com o M Mas hoje vou abrir uma exceção do tipo religião A reduzir o que dê MC em irmão Sebastião Rap daqui tá em véspera de eleições, só vejo fraude Piracnidos tenta com peculato e o Munion aplaude O GM freestyla mais que o Fly Fly, rompe o GM Até entenderem isso, já perderam time, time, time Poder vir dois contra um, será sempre dois contra nós A verdade não muda, mesmo com contrárias opiniões A força suprema que já deu, será que na tua galada? Será fina nem nada, a Mercedes tá mais pra alada São os 300 porra, qualquer MC aqui baba Minha tropa tá no Skilla Hill, Ali Baba MCs playback da uma Daniele Vanille Se eu falar do pepito do artista do rap, tá ele male A zone sempre atrapalha o melhor que o MAPS Quês bombar no time, bifa, toma o MAPS Os ativistas são que nem alguns podcasts, distração É relação do Skrull com o Bruno do caralho, fornicação É trabalho entre aspas dos deputados, animação É a suposta intervenção da oposição, eu sou o Jajão Não limite, admiti, nenhum preto me deixa cair aqui Não existe um The Best no acordo de DJ Kaique Até os racionais MCs sabem que não é nada em Angola Distante da camisa e da polo, sou MC que degola Cada pêmba do rap são mídia angolana, não me dizem nada Pra dar são trinta anos de estrada nessa porra merda Nessa coisa do rap ninguém me engana, ninguém MCA Zone Music não é só label, Zone Music é Frank E aí